Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Horizon Burning Shores, a DLC de Horizon Forbidden West. Vamos lá com o nosso terceiro episódio da série aqui no canal. E eu achei essa entrada de duto, galera, aqui na cidade da ruína da frota. Vamos ver do que se trata. Quem sabe aqui seja a cachoeira que a gente estava procurando no início de tudo? Pode ser, hein, galera? Então vamos nessa, vamos investigar. Pegar chaves de dados... Galera, tamo junto! Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, ajuda demais meu trampo aqui no YouTube. Achamos a chave que vai abrir a porta que tem na saída aqui da cidade, galera. Calma lá, calma lá. Deixa eu ver exatamente onde é pra não fazer besteira. Tem um suporte de gancho ali embaixo também, ó, que deve abrir uma porta. Olha lá, a porta é aquela ali, galera. A que a gente vai abrir com a chave de dados que a gente recuperou. Essa aqui é uma coisa secreta, entre aspas, né, que a gente acabou descobrindo através de um arquivo que a gente viu e leu ali na cidade. Vamos lá. Abre direto, vai precisar de um código. Consegui. Que delícia, hein, meus amigos? Um pedaço de brissal aí com três brissais. Um cofrezinho com itens. Mais um baúzinho aqui com itens também. Ok. Sim, era só isso. Mas enfim, né? É, galera, é aquele jeito, galera. É interessante igual a gente fazer essas coisas, entre aspas, secretas, né? Eu gosto, eu gosto. Tem algo aqui embaixo também, galera, que é o suporte de gancho, né? Ó. 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 O delícia, hein? Mais um brissal. Ha, 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 ha! Que maravilha! Mas é isso então, galera. A gente começou aqui já desse jeito. Vamos ir ali no rapaz das armaduras, que eu acho que tem um troféu quando a gente compra uma arma, que a gente comprou no final do episódio passado, e uma armadura. Com os brissais, né? Eu vou comprar aqui a Vigia Nora, que eu achei bem interessante. Usou o brissal. Aí, compramos um traje e uma arma. Maravilha, gente. Maravilha. Inclusive, eu acho que eu equipei sem querer ela aqui, né? Exatamente. Dá pra gente equipar ela? Dá. Aumenta a capacidade de medicamentos, deixa ele mais potente, melhora as poções, regeneração com vida baixa. É uma boa armadura, mas depois... Vamos equipar que a gente tá utilizando primeiro? E aí, depois a gente faz ali o resto das coisinhas. Galera, peço pra vocês que deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Ajuda demais aqui no meu trampo no YouTube. E também vire membro. Virando membro, você tem acesso a algumas recompensas. Inclusive, assistir em antecipado aqui aos vídeos de Horizon Burning Shores, Forbidden West. Eu não sei nem como eu falo mais, mas é isso aí. Vamos aqui falar com... O Almirante, que a gente vai conversar aqui? Não, é com a Seika mesmo. Que ótimo. Tá tudo bem? Ela tá braba? Eu me reportei ao Almirante. Aparentemente, parte da tripulação exigiu que eu perdesse meu posto e fosse expulsa. Que isso, cara? Nossa, não pode, gente. Não pode, gente. Não pode. Não pode. Vamos de voar, é? Sou marinheira. Sempre escolho a água em vez do Celso. Tá. Tá bom. Vamos no céu, Skiff. Podemos ir agora? Vamos nessa. Sim, vamos logo. Me segue. Vamos de barquinho. A lancha do... Novo Velho Mundo. Bem tranquilo. E diferente de voar. Se cair, você não morre. Mar aberto à frente. E ruína da frota desaparecendo atrás de nós. Assim como todo mundo lá. Por que você aceita isso? Quer dizer, eu conheço a sensação de ter uma tribo inteira contra você. Eu já teria me mandado de lá há muito tempo. Nem sempre foi assim. Eu era uma boa fuzileira. Uma boa irmã. Eu sentia que pertencia ali. Esse pertencimento é um tipo de força que me faz seguir em frente nos mares mais tempestuosos. Quando se tem algo assim, não dá pra simplesmente jogar fora. Ah, entendi. Seu povo deveria ser grato por ter alguém como você. Eu não sei se é bem assim. Eu sei. É longe da área que a gente tá indo? Olha a Hollywood. Olha a placa de Hollywood lá, cara. Com o Horus, inclusive, em cima, né? É Horus, se eu não me engano, o nome da... Bom... Máquina gigante. Acho que as coordenadas estão levando a gente pra aquele Horus. Exatamente. Você tá maluco. Ó. Ó. É isso. Muitos peixes aqui, hein? É peixe pra caramba, mano. Chegamos. Cara, que coisa mais linda essa água, essas praias, mano. Na moral, o jogo tá muito bonito, viu? Eu tenho a sensação que tá mais bonito do que tava antes. Mas pode ser só a sensação minha pela paisagem mesmo. É uma possibilidade também. Não tenho mais cozidos, não? Ah, tenho aqui, ó. Tenho um cozido. Só seguir em frente. O porquinho no mato. Eu não quero dar spoiler, né, galera. Porém, tá no trailer da DLC. Mas esse Horus aí vai ser um inimigo, então... Vai ser fácil, não? Que é isso, cara? Tá rolando alguma coisa ali pra aquele lado, gente. Olha! No braço do diabo metálico! O Londra esteve aqui, sim. O que tá... Fazendo? Não sei. Vixi! Vixi, galera. Aí o bicho tá pegando. Dá pra cortar um caminho por aqui, não? Tem que ir pra lá, né? Dá pra mim escalar, então. Eu acho que é mais de boa do que enfrentar aquelas máquinas todas ali, tá? Não que eu tenha medo de enfrentar elas. Eu não tenho, mas não é. Não tem necessidade. Se não tem necessidade, a gente não faz. Uma barreira? Isso é obra do Londra. Acho que não tem como. Mas tem algum tipo de dispositivo do outro lado. Acho que posso analisar. O que é aquilo ali? Tá legal. Vamos ver o que tem por aí. Hum. Parece que tem alguma coisa mais à frente. Uma espécie de complexo. Londra pode tá aí. Os desaparecidos também. Mas não vejo como atravessar a barreira. Ali. Algum tipo de gerador de energia. Conectado ao braço do Horus. É o que a gente viu, né? O Londra descobriu como reativa a parte da máquina. Eita. Um diabo metálico não pode ser acordado. Pode? Eu não sei bem. Mas no momento, deve ser assim que a barreira está sendo carregada. Então, se dermos um jeito de desligar aqueles geradores, ela deve baixar. Vamos tentar, pelo menos. Parece que tem dois aqui por perto. Tá. Então, vamos lá. A gente vai ter que enfrentar as máquinas, né? Os... Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome dos... Os monstranguinhos, gente. Ow. Ow. Eu vi que eu tava ouvindo aqui um brissal, véi. Delícia. Esqueci o nome dos sapos, mano. Os... As novas máquinas. Tem alguns dos nossos amigos feios também. Esse aqui, ó. Ah. Mais ovos. É só me acompanhar. Biliático, né? Ah, eu vou pro estouro, gente. Eu vou pro estouro. Não tenho medo, não. Não tenho medo, porra é isso. Vamos acabar com isso. Vamos ativar, vamos ativar, vamos ativar. Nossa, esse bicho é chato pra caramba, véi. Meu Deus. Ah. Eu vou te prender! Eu vou te prender! Eu vou te prender! Tá difícil, gente! Tá difícil! Tá difícil! Despeda-se! Eu vou te prender! 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 Tem munição! Calma aí! Eu vou te prender! O bicho é brabo! Bilhático! Não é bilhátrico! Caraca, gente! Tá! E aí a gente tem que destruir essa parada aqui! É só... Só meter ele flechado? Será? O que será que tem que fazer? E ali em cima, quem sabe pra converter? Sim! Essas botas vão ficar bem plantadas no chão, obrigada! Ok! Vamos ver se consigo desativar isso aí! Exatamente! Ali é um núcleo de energia! Não consigo acertar o núcleo! Sei! Você precisa acertar o núcleo! Segura um pouco! Ué, cadê ela, mano? Ah, tá subindo, tá subindo! Assim que a bolsa fica abastecida! Vamo, minha querida! Vamo, vamo, vamo! Feita! Consegui! Menos um! Vambora pro outro gerador! Beleza! Resolvemos aqui! Resolvemos, resolvemos! Eu vou fazer um ataque... Iluminante, hein! Ah, não! Eu não vou subir nessa coisa! Ataque fulminante, galera! Dos céus, hein! Elas estão agitadas agora! Nossa senhora, velho! Parou, parou, parou! Parou, 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 velho! Sai fora, bichão! Sai fora, bichão! Marcar ele, né? Pra ficar mais fácil de ele acertar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca, velho! Caraca, velho! Não tô vendo nada, gente! Tô vendo nada! Caraca, velho! Beleza! Ah? Nossa senhora, estou quase morto. Voltei para a luta. Cadê a poção? Cadê a poção? Mano, essa máquina é muito chata, velho. Meu Deus, galera. Mano, cara. Mano, cara. Quase, está quase, está quase. Não. Aleluia. Cadê? Cadê os... Esferroada? Morrendo tudo também? Graças a Deus. Caraca, que bicho desagradável, mano. Tá certo que eu nem estou olhando o que ele é fraco contra direito para a gente ter uma chance um pouquinho melhor, mas mesmo assim... A dificuldade difícil complica. Complica, gente. Vamos lá, Seika. É, pode deixar. Vamos voltar para a entrada do abrigo. A barreira já deve estar desaturada. Ancestrais, eu espero que meu povo esteja lá. Tudo certo? Agora a gente vai entrar na caverna, né? Bora pegar aqui umas curas pelo caminho. As curinhas, né? Dá uma aliviada. Aí, ó. Echemos nossa cura, pelo menos. Vamos. Os ferroadas, eles só dropam cacos e coisa para vender, né? Nada demais nunca. Esse cilindro aqui, contêiner de recursos. É demais também. Por aqui, né, gente? Sabe, a última vez que eu vi a minha irmã, eu fiquei feliz que ela estava saindo para uma missão de reconhecimento. Eu acho que precisava dar um tempo dela. Entendo. Também tenho desentendimentos com a minha irmã. Você não tinha dito que era exilada? Eu a conheci recentemente. A Beta, né? Longa história. Você é cheia de surpresas, hein? Eu tento. Mas olha... A sua irmã fica feliz quando te vir. Eu não sei. Mas é muito gentil da sua parte. Bora explorar aqui o complexo, então. Praga de sapos. No geral, acho as máquinas da Soul Backman exageradas. Precisamos mesmo que robôs da terraformação se pareçam com lagartos gigantes? A metáfora da megafauna é meio irônica. Me lembra dos hologramas da Evelyn, que no fim eram só distrações infantis criadas para tirar dinheiro dos pais cansados. Dito isso, os sapões mostraram um comportamento útil. Parte da função deles é reciclar componentes tecnológicos, por isso são atraídos por alguns dos meus dispositivos mais recentes. No entanto, não parecem saber como processá-los e acabam ficando por perto, revirando os escombros em busca de sucata. O lado bom é que eles desincentivam os moradores a brincarem com as minhas bugigangas. Talvez, com um pouco de sorte, eles desincentivem aquela ruiva também. Os sapos, né, gente? Esse arquivo foi do Walter, mano. Walter é o nome dele? É Walter, não é? Nosso novo inimigo. Ó, tem gente lá, pô. Quen? São dos Quen. Aqui, galera. E outro mural. Sim. Por que eles estão só esperando? Vamos descobrir. Olha aí, rapaz. Sega, veio se juntar a nós? Me juntar? É, isso aí. É, levou um tempo, mas enfim, chegamos. Uma Bárbara. Foi escolhida. Impossível. Zef jamais permitiria. Hum, como foi que entraram aqui sem ele? Bom, o Zef que nos enviou, depois que nós o ajudamos, é, na emboscada, nos ermos. Isso! Sabe, eu tava a caminho daqui com ele quando as máquinas nos atacaram. Tentamos combatê-las, mas estávamos em desvantagem. Foi aí que a Eloy apareceu pra nos salvar. Eu explorava a região quando topei com eles, aí eu fui logo ajudar. Vocês tinham que ter visto uma das melhores caçadoras de máquinas que já vi. Ela salvou a vida do Zef. Só fiz o que pude pra ajudar. Depois disso, Zef teve que ir resolver uma questão importante, então, disse pra seguirmos sem ele. Foi então que ele explicou como desativar a barreira e disse pra entrarmos logo. O Zef precisou da ajuda de uma Bárbara pra se salvar? Todo mundo precisa de uma ajudinha de vez em quando. Bom, o Zef liberou as duas. E eu não vou arriscar outro xilique dele. Avise os outros lá dentro sobre as recém-chegadas, pode ser? Tá bom. Mas não vou deixá-las entrar no salão de ascensão até provarem sua devoção. Como todos os outros. E eu vou querer ouvir o que o Zef tem a dizer quando ele voltar. Como queira. O rapaz tá desconfiado. Boa sorte, Zeca. Que vocês aceitem a luz dele. O que vai acontecer, mano? Falão de ascensão. Um holograma. Do Londra. Bem-vindos, escolhidos. Vocês vagaram. Vocês sofreram. Mas não estão mais perdidos. Pois eu os encontrei e ofereço o que vocês merecem. A ascensão. A ascensão. Então relaxem. Esqueçam o que acham que sabem. E aproveitem este momento. Um novo mundo os aborde. Eita porra, velho. Que assustador esse final de áudio. Sei. Olha aí, cara. Cinco. Quanto Londro. Pata demais, velho. Então ele quer que abracemos a luz literalmente. Olha o prêmio que ele ganhou lá. Temos que manter as aparências aqui. Vou tentar. Quero que conheça alguns velhos amigos meus. Então estávamos na melhor festa da cidade. Comemorando nossa vitória. E enquanto a atenção de todos estava em mim. Meu ex-sócio, Ben, surgiu do nada. Ele estava com inveja do nosso sucesso. E ele jogou um trinque na minha cara. Mas nenhuma gota me acertou. Porque meu guarda-costas, Jack, jogou ele no chão. E os outros? Riley, Nolan e Parker. Bem, eles o esforçaram do local. Mas foi a minha, Evelyn, que incentivou todos a rirem da situação. Ah, eu os adorava. A dedicação deles a mim era bem nesse mundo. Mais que um prêmio. E acabou sendo. A melhor noite da minha vida. Doideira, velho. Doideira, galera. Tem um glifo aqui. Notas de estudo. Escrevendo isso para tentar entender tudo. Nolan cuidava da grana do Walter. Jack era o guarda-costas dele. Riley era a consultora de estética dele. Não, espera. Isso está errado. Riley fazia algo chamado RP. Quem era o outro? Ah, não. Não consigo lembrar. O que estou fazendo? Não sei nada sobre os antigos. Sou só um marinheiro, não um vidente. Eu nem sei se isso faz parte do exame. Bem esvalhosos. Tirou. 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 Certo? Me lembro de você na fagulha. Em outra vida, sim. Só mais uma fuzileira presa a uma expedição inútil. Ah, deixa para lá. Hum? Como o Walter diz, devemos esquecer o passado. Uma linha do tempo do Walter aí, velho. Nosso sofrimento nos trouxe aqui, afinal. E agora? A ascensão está quase chegando. Este lugar é maravilhoso. Não acha? Eu... Nunca vi nada parecido. Ah. Mas não é nada comparado ao que há dentro do salão de ascensão. Já esteve lá dentro? Estive. Provei minha devoção pouco antes de se juntarem a nós. Agora eu espero pelo que está por vir. Cada vez mais perto da ascensão. Você disse que espera o que está por vir. Ainda estou meio por fora, mas achei que a gente precisasse chegar ao salão de ascensão. Você não é a primeira a não entender o plano do Walter para nós. Já vi o interior do salão. Meu posto está garantido. Mas ele está nos oferecendo algo a mais. Tenho certeza. Deve ser por isso que os devotos são escoltados para outro lugar. E assim que o Zeph voltar, ele me levará lá. Estou pronta. Alguma ideia de onde fica esse lugar exatamente? Algum lugar que nos aproximará do Walter. O que será que o Walter está planejando com eles todos, mano? O que... Você já esteve no salão de ascensão. Ele é tão especial? Quanto parece? Não vou responder. Não quero privá-la da mesma experiência que tive. Qual é que, Rol? Só uma dica. Estamos ansiosos para saber como é. Vou dizer uma coisa. É... Espetacular. Com o quê? Tá bom. Curioso. Que curioso, galera. O que será que é essa tal de ascensão, mano? Mais um holograma aqui, ó. Venha. Sente-se comigo. Que isso, velho? Eu gostaria de contar uma história. Creepy. Já tive um lar neste mundo com a vista mais linda da cidade. Me expus e eu adorávamos observar as luzes da cidade brilhando durante a noite. Nosso momento de serenidade. Até que a época das cinzas chegou e apesar dos céus oferecerem uma saída, só eu sobrevivi e descobri o segredo da imortalidade. Evelyn, todos que eu já amei, se foram. Eu fiquei sozinho. É por isso que adorei conhecer você. Logo, você e eu passaremos a eternidade em um novo mundo. Todo por do sol. Juntos. Eu acho melhor encarar outro tufando que passar uma eternidade com ele. Sol deitadão aqui, mano. Será que tem algo mais por aqui? Eles têm vivido como imperiais. Ele é tão benevolente, claro. Não tem nada, né? Até parece que ia ter alguma coisa, mas não tem nada. Beleza, então. Acho que a gente fez tudo o que dava pra fazer aqui, galera. Vamos seguir em frente, então. E ir pro Salão da Ascensão. Seja lá o que diabos for isso, né? Olha lá, esse cara de novo. Esse cotoco aí, ó. Ora se não são a Generosa e a Bárbara. Esse cara tem contra nós, mano. O que é isso? Agora tudo faz sentido. A época das cinzas e também o dilúvio no Grande Delta. Andamos presos em um ciclo de destruição, mas logo teremos um novo mundo. É uma promessa e tanto. E agora que provaram sua devoção, estão prontos para o que vem a seguir. Zeph vai levá-los lá assim que ele retornar. Será que tá acontecendo aí, mano? Não tão rápido. Aquela sua boa ação nos ermos pode tê-las trazido até aqui. Mas não receberam nenhum tratamento especial. O próprio Walter me concedeu o privilégio de proteger o Salão de Ascensão. O que é que vem pra frente, então? Mas quem sabe quanto tempo a gente tem até o Zeph voltar. Deve ter um jeito mais rápido de aprender os tais votos de Ascensão. Vamos dar uma olhada. Ah? Não acho que os votos estavam nos hologramas do Londra que vimos. Mas talvez eles possam ajudar com os outros. Podemos tentar convencê-los a nos ajudar. Vou buscar uns drinks. Enquanto isso, lembre-se do que o Walter disse sobre abraçar o futuro. Que loucura, cara. Você não parece compartilhar da mesma animação do seu amigo. Eu devia estar mais animado, não é mesmo? É bom questionar as coisas. O Lan ficou extasiado ao entrar no Salão de Ascensão. Ele quer muito saber pra onde seremos levados. Mas... Meu medo é de que seja bom demais pra ser verdade. Então por que não vai embora? Não posso abandonar ele. Passamos por tudo juntos. As missões, o tofão, o naufrágio. E logo... A Ascensão, eu acho. Segundo as pessoas do seu assentamento, vocês se embrenharam nos ermos e sumiram. Como vieram parar aqui? Lan e eu partimos em uma missão de reconhecimento do continente. Mas logo tudo deu errado. Ficamos perdidos e com fome. Nosso barco destruído. E aí o Walter nos encontrou. Um ancestral vivo. Emergindo dos ermos pra dizer que fomos escolhidos. Que estávamos seguros. Foi fácil de aceitar. Todos aqui têm uma história parecida. Por que ninguém mandou notícias? Nem todos são escolhidos. O Walter diz que devemos deixar o passado pra trás se quisermos acender. Ninguém questionou. Mas eu me arrependo. A maioria dos Quen parece contente em seguir Olondra. Por que você não? No início eu queria acreditar. Tudo o que ele nos disse parecia preencher um vazio. Tipo, como se eu finalmente tivesse encontrado o meu lugar. Mas aí eu me lembrei de como as juntas em casa nos diziam pra seguir as virtudes do legado. Sermos bons e honestos. E então eles prenderam meu pai por se pronunciar contra um decreto imperial. Eu não sei se isso é diferente aqui. O Walter pode ser um ancestral vivo, mas com um bruto como Zephy ao seu comando, Olha aí. Sua bondade é tão condicional quanto a do Império. Segundo você, Olan tá ansioso pra seguir adiante. Vocês já sabem o que esperar? Imagino que vai ser outro tipo de teste como aqui. Depois de entrar no salão de ascensão, você é levado lá pelo Zephy. Ele e os soldados são os únicos que voltam de lá. Todos sempre o mencionam. Eu sinto que ele não é muito amigável. Amigável como um garra quente. Mas não é só ele. Os soldados que o seguem são iguaicinhos. Eles sabem que podem agir como quiserem. Agora que não respondem mais ao almirante ou à observância. Interessante, né, galera? Eles estão fazendo alguma coisa com essa galera, mano. Londra tem um plano. Temos que chegar ao salão de ascensão pra desvendá-lo. E pra isso, precisamos dos votos de ascensão. Não quero causar nenhum problema. Quando o Zephy voltava, eu descobri que eu abri o bico. Eles têm a ver com algum daqueles hologramas do Londra? Pelo visto, sim. É importante, Otossu. Muitas vidas estão em risco. Tem a ver com o que o Walter disse que mais valorizava sobre os amigos. Bem, isso até é meio óbvio. O Londra adora receber atenção. Não, não. Não é nada disso. Isso foi uma má ideia. Eu não devia falar com vocês. Escuta. Vai dar tudo certo. Eu prometo. Sinto muito. Não posso. Por favor, só me deixem em paz. Eu escolhi a opção errada ali, mano. Não foi tão fácil assim. Duvido que vamos convencer ele a nos... Escuta. Não viemos falar sobre isso. Eu... Já vamos em... Tomem cuidado. É, não rolou. Não rolou, galera. Não rolou. Somente os devotados ao Walter merecem acender. Ah, dá pra conversar aí com a... Kyr, Kyr alguma coisa? Kyrla? Kyrla o nome dela? Kyrla. Precisam de mais alguma coisa? Então, Kyrla, ajuda a gente. Você disse que a ascensão tá próxima. Nós duas queremos provar a nossa devoção o mais rápido possível. Mas estamos ficando sem tempo. Precisamos entrar no salão de ascensão. Mas a única forma de aprender os votos de ascensão é passar um exame de devoção. A não ser que nos ajude. Nós temos tanto em comum, nós já sofremos tanto. Tormentas, naufrágios, máquinas anti-caçadores. Não queremos voltar a sofrer. Todos devemos aceitar a luz dele. Até mesmo se precisar de ajuda. Certo. É tipo o que Walter disse quando se sentou conosco e contou sua história. Sobre onde fica a eternidade. Mano. Ele achou que teria a eternidade viajando pelas estrelas. Não, você se enganou. Tem certeza de que está pronta? Acho melhor a gente voltar a estudar. Sim. Eu concordo. Deve ter sido pelos arquivos aí que a gente leu e ouviu, mas... Pô, não precisei tanta atenção assim. Acho que não dá lugar nenhum. Vamos dar uma olhada. Talvez haja outro caminho. Olha, Eloy! Esse aqui é... não sei... nem o que dizer. A Olondra causa uma baita impressão. Opa! Olha o que a gente achou aqui, galera! Um diário de muitos cois. E aqui tem os votos. Ah! Devoto. Quando passei no meu exame de devoção, senti uma alegria que quase nunca havia sentido. Ter recebido uma chance do Walter era uma dádiva. Me provar digno dele. Ver o salão da ascensão com meus próprios olhos. Era como realizar um sonho. Mesmo agora eu repito os votos de ascensão na minha cabeça. Somente a devoção me trará a luz. Somente por meio dele acenderei a um novo mundo. Essas palavras me enchem de entusiasmo e convicção. Pois agora sei com certeza. Sou o escolhido dele e acenderei. Finalmente achei ali, galera. Tava escondidinho. Mas eu acho que a gente aprenderia se a gente tivesse respondido corretamente qualquer uma das duas pessoas que a gente conversou. Ninguém passa por mim sem os votos de ascensão. Ah, sabemos os votos. Seika? Ah, não. A honra é toda sua, Eloy. Sim. Somente a devoção me trará a sua luz. Somente por meio dele acenderei a um novo mundo. Ninguém nunca passou no exame de devoção tão rápido. Lá. 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 Vou executar um diagnóstico completo para garantir. Hum. Curioso, hein? Vamos ativar aqui o holograma. Elevador na verdade. Caraca, o que é isso, velho? Foguete! Assim que eles vão acender. O Londra está mesmo construindo uma nave. Temos que olhar mais de perto. Meu Deus! As nuvens... Elas não são reais. É tudo uma ilusão. É real essas nuvens. Dá para ver que é dado. Caraca. Essas portas aqui, a gente consegue arrombar elas? Não. Tem uma porta ali atrás. Ela está bloqueada. Também não. Dá para seguir em frente, então, gente? Bastante coisa para pegar aqui, hein? Mais um arquivo. Minha criação, fruto da necessidade e vinda do ventre de Horus, é infinitamente mais criativa que os antigos antecessores. Nem mesmo te rompe, pode prever. Só espero que seja rápida o suficiente para deixar a sombra dele para trás. As portas estão bloqueadas. Acho que a gente tem que chegar até o final lá, né? E ir explorando e chegar até o final. Beleza. Alguma coisa ali dentro, também. Essa porta aqui. Consegue abrir? O que é que é isso? O que é isso? Parece um alerta. Sobre radiação. Algo tóxico. Por enquanto, deve estar seguro, mas é melhor enxergar a nave. Tá. Me conta o que encontrar. Lugar esquisito, hein, gente? Espaço. Prosseguidores do Londra? Mas não é o suficiente para todos eles. E PSM de novo. O que isso quer dizer? PSM ativo. Um foguete. A fonte da radiação. Por isso ele pegou dados do protótipo antigo na base dele É assim que ele vai pegar a carona que precisa O Londra reativou a impressora do Horus Pra criar a nave Ah, olha que interessante, velho Qual é o papel dessa nave aí? O Horus que fabricou a nave, por isso que ele conseguiu fazer, que loucura É tipo uma impressora 3D gigante pra máquinas O Horus Tem um Componente especial Ele produz tudo o que você possa imaginar Como ferramentas e até máquinas inteiras O Londra o faz produzir tudo o que precisa pra nave Mas pra nave decolar é preciso muita energia Muito mais do que o Londra poderia obter com o que tinha Então ele foi procurar algo da antiga empresa dele Exato Parte dos dados que ele pegou era de um protótipo de propulsor Aquele que foi cancelado Exato Se essa nave chegar ao céu Vai espalhar um veneno por todas as áreas tribais da região E aí já era pra geral Doido, hein? Doido, hein? Doido, galera Caralho, é o Zé Felipe, velho Tamanho do homem É isso Hora de matar vocês Nunca vi um canhão como esse O Londra deve ter dado de presente É por isso que tinha tanto baú, mano E nós pegou tudo Como que a gente sai daqui? O Zé Felipe ativou o bloqueio das portas Mas talvez a gente consiga desativar Então sobrevivir e procurar alguma coisa pra converter Acabe com você, impostora! Resultam como um bando de catadores Não precisa ser desse jeito Acho que não estão ouvindo, Zé Ica Tá Onde é que veio essa flechada aí, velho? Ah, avistei Avistei Avistadinha Talvez abra as portas Acertou ela Eita, rapaz Ah 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 Beleza Converter nó de controle do gerador Não sei do que se trata, mas a gente tá convertendo Tá conectado a mais dois nós Vamos procurar Isso não muda nada Vamos lá do outro lado, né? Eu acredito É uma pena não poder matá-la eu mesmo Sim Você vai ver, Zé Mano, eu vou dar um super ataque ali, velho Ué, não consigo Ué, não consigo Para concentrada Aqui, ó Só isso Aranha, não arrebenta o capacete não Arrebenta o capacete não, velho Aleluia, velho Aleluia, mano Quero vasculhar ele primeiro Quero vasculhar ele primeiro Aqui Alguém se meter na minha frente vai tomar chumbo agora Manda a Vim pra ver Eles não desistem Aí, aí Gostou, hein? A porra, velho Ai Essa deve ter doído Bicho perigoso Bicho perigoso, velho Será que é capaz de dizer isso cara a cara? Tá trancada Eu preciso desativar o bloqueio O que é que é o bloqueio, velho Tô perdido, mano Nossa, eu fiquei perdidão aqui já, velho Tá Vou acertar ela daqui Pronto Não, minha filha Converte o nó Agora eu entendi, galera Agora eu entendi Calma aí Aí aquela porta lá deve estar desbloqueada agora, correto? Teus truques não vão te salvar É pra isso que tinha tanto baúzinho, né? Pra gente ir recuperando nossa vida Eu fui precoce pegando isso aí, pegando tudo Aqui tem mais um nó O bloqueio já é Vamos até o sete Será sua ruína Não as deixem passar Humilhado, velho Humilhado total aqui, gente Pega uns itenzinhos Somos de boa agora, hein? Eu conheci alguém De boa Eles são meio estranhos Por enquanto, o foco é o Zef Seu medo é compreensível E aí a gente chega aqui Pra enfrentar o Zef, é isso? Chega mais, Zef Lá, vamos nós Vou adorar acabar com vocês Ele, mano Vem Vamos com tudo, né, gente? Vamos com tudo Você vai ficar no chão Toma aí Ai, ai, ai Hora de se livrar da escória Aí, arrebentamos Agora ficou fácil Tira o triplo Vou decorar o paraíso com o seu sócio Rapaz, do céu O homem é forte, viu? Vem, rapaz O homem é forte, velho O homem é forte No mínimo, resistente, né? Ah, bem na hora Nossa, velho Uma morte Nossa, me acertou Ah, porra, velho Vamos tomar essa na pinha Mais uma Já era? Já era, né? Ah Pra onde andou levando o resto do nosso povo? Responde, a Seika Ele leva os devotos Para o parque dele Na península ao sul Mas jamais chegaram lá Porque a torre Posicionada no local Impede qualquer Aproximação Não foi a torre que a gente já destruiu? E a minha irmã tá lá? Ela fez parte do último grupo Não é pra eu levar mais ninguém até lá Mas Walter prometeu a ascensão A todos que provarem seu valor Morreu No seu tempão Lamentável, viu? É, você esfregou a verdade bem na cara dele Me responda honestamente Por que o Londra quer partir? Ponta do Nemesis, vai Tem algo A caminho da terra Destruiu o mundo Do qual o Londra fugiu E quer Fazer a mesma coisa aqui Destruir o mundo? O que poderia fazer isso? Se chama Nemesis É um tipo de máquina Digamos Mas É mais poderoso Do que tudo que você e eu já vimos Por isso o Londra quer essa nave Tá fazendo tudo que pode Pra partir antes que isso chegue aqui E acho que A intenção é levar alguns quen com ele Olha, eu sei que é muita informação Mas ainda há esperança Se você diz Ela confia em nós, né? Eu acho Eu acho Eu te encontro na praia, então Merda Foi terrível Pior do que imaginei A Zeica ficou tão Atônita Por que também fiquei assim? Como resolvo isso? Cara, essa arminha, hein? Por enquanto É melhor Eu dar uma olhada Na arma A Zeica Examine A manopla Do espectro Acho que posso Transformar isso Em algo útil Pronto É só testar Quando eu voltar lá pra fora Também preciso Checar o resto dos quen Antes de sair Tá Você tem uma nova arma No inventário Ó, sumiu A parada aí Do Equipe Para Experimentá-la Vamos dar uma olhada Aqui, né, gente? Aqui, ó A manopla Do espectro Ok, tem o dano ali De explosão E tudo mais Equipar em algum lugar Aqui Ser no lugar do Arco da tormenta De fogo Dez disparos E aí tem que carregar Entendi E a munição Tacos e vela Que boa pra fazer também Entendi, galera Que legal, né? Que fica Uma manopla mesmo Muito bacana Uma nova arma aí Do game Saraivada De cascos Pode ser de rapel Eu acho que são tudo Falindo o mesmo saco Na verdade, né? Alguém que a gente Deva conversar Aqui, será? Meu Deus, velho Viajando o homem Que viagem, mano Viagem, galera Melhor ter deixado o meu dono Morrer, então, né? Qual que você abandonou? Todos, por favor Fiquem calmos É, acho que esses coen Tem muito o que refletir Espero que fiquem bem E voltem pra ruína Da frota Mas preciso encontrar A seica Temos que conversar Preciso saber Se tá tudo bem A seica Tá desolada, mano Tá achando que vai morrer Descobriu a ascensão Missão principal concluída O brilho das estrelas Beleza, então, gente Eu achei que a gente ia Conversar com a seica Ali no final das contas Mas pelo visto, não, né? Estamos no nível 53 E uma nova missão principal Foi desativada Uma mera diversão A gente continua, então, galera Né? A história principal No próximo episódio Estamos aí com seis pontinhos Vamos utilizar os pontinhos aqui De praxe Que a gente tá fazendo Não Baixo Já vi Gorduda baixa Posicionamento de escudo Agora esses dois Do lado aqui também Bem Tchau